O Instagram não quer dominar o mundo não, né? E aí, meu povo, esse é mais um vídeo da série Influência Digital. Se você caiu aqui de paraquedas, temos diquinhas de edição de aplicativo toda semana, além dos conteúdos de moda, beleza, vlogs. Então já dá o like nesse vídeo e já se inscreve no canal pra você ficar por dentro. A novidade do momento é a nova atualização do Instagram. O Reels, Reels, Reels. Cada um tá falando de um jeito, inclusive vários influenciadores que foram convidados antes de nós, meros mortais, pra testar essa ferramenta. Uns falaram Reels, uns falaram Reels. Como eu sou brasileira, vamos falar Reels. Enfim, essa nova atualização é nada mais, nada menos do que uma repaginada do antigo Criar. Sabe ali quando você ia fazer os Stories, tinha a função Criar? Que inclusive eu usava muito porque te possibilita de editar ali rapidinho e já subir nos Stories. que com essa nova atualização, salvou a minha vida assim mil vezes, porque eu sempre me perguntava por que eles não liberavam os filtros. Aí agora, além da função do Reels pra ir pro Feed, você também pode fazer Stories com edições ali rapidinhas, que é o que a gente vai fazer. Eu vou ensinar o passo a passo, mas antes eu quero conversar um pouquinho com vocês do que eu, como criadora de conteúdo, achei e acho desse novo boom aí do momento. Pra ser bem sincera, eu sou daquela pessoa assim que praticidade é vida. Então, ter todas as funções em um aplicativo só facilita. Então, por esse lado, ok, um ponto. Mas pensando por outro lado, como um criador de conteúdo que já estou lá há muito tempo, com conteúdos diários, tanto nos Stories, no Feed e no IGTV, eu ainda tenho um pouco de dúvidas, porque eu não sei como vai ficar isso ao longo prazo. Por enquanto, todo mundo só tá querendo ver os vídeos do Reels, né? Tá todo mundo atualizando. Inclusive, eu já postei nove. Fiquei um pouco confusa nessa questão de que? O que as pessoas vão preferir ver? Elas vão querer ver vídeos mais divertidos, que é essa pegada, né, do TikTok, na verdade, que a gente também vai falar sobre isso. Ou elas vão preferir ver um conteúdo maior no IGTV, o que já era de costume, ou o Feed. Ou elas vão esquecer um e dar prioridade pro outro, sabe? Isso, quanto criadora de conteúdo, me deixou um pouco confusa, mas é só o tempo que vai poder falar. Agora, sendo bem realistas, ou o Instagram compra, né, a plataforma Facebook, ou eles compram, ou eles criam um parecido, ou pra derrubar aquele outro aplicativo, assim como aconteceu com o Snap, que hoje é o nosso famoso Stories. O IGTV, que agora começou a pegar liga, né, que é uma plataforma bem parecida, aqui, bem similar com o YouTube, que agora já começou a monetizar também em alguns países, em breve vai chegar aqui no Brasil. E agora temos o Reels, que é o TikTok, né, meu povo? Assim, é exatamente o TikTok no Instagram. A ideia do Reels, pra você que nunca usou o TikTok, são vídeos rapidinhos, com essa pegada mais criativa, mais engraçada. E no Instagram, diferente do TikTok mesmo, só pode 15 segundos. Lá no TikTok, você tem a opção de 15 segundos e de 60 segundos. Eu acredito que nos próximos dias a função vai atualizar bastante ainda, até porque é uma coisa muito nova, então, à medida que as pessoas forem usando, de acordo com a demanda, com a necessidade, eles vão atualizando ali, pra ficar cada vez melhor e mais viciante e usável do que o TikTok, no caso, que com certeza é a intenção deles. Vamos lá, então. Aqui no feed, a função já aparece se você já criou algum conteúdo. Então, aqui, ó, é aonde fica. Eu já criei vários conteúdos que vocês já podem usar os áudios, né, depois eu vou ensinar também. Mas agora vamos pra como criar. Pra ter acesso à função, você vem como se você fosse criar os Stories normal mesmo. Agora aqui, tem três opções, ó, que é o ao vivo, os Stories, que mudou um pouquinho, então, tem aqui o criar, pra você colocar texto, o boomerang. Tem as mesmas funções, mas tá o layout um pouquinho diferente. E aqui, na terceira opção, é o Reels, que é onde ou você vai criar pro seu próprio Stories, ou você vai criar pra colocar lá no feed do Reels. Aqui, o primeiro, você pode escolher a música que você quiser da galeria, caso você queira fazer um vídeo com som. Eu acho legal já começar com a música, porque você consegue fazer os cortes mais exatos. E aqui também tem o explorar pra você procurar a música. Ainda tá um pouco limitado em questão de dublagem, mas eu acredito que isso vai se atualizando com o tempo também. E você pode pegar o áudio de uma outra pessoa. A opção de velocidade tem várias, né? Porque você pode ir criando e modificando. O 1 é a velocidade normal, aí tem o 2 e o 3, que são mais rápidas, e aqui são as mais devagar. Deixa eu colocar aqui o 2, só pra vocês terem uma ideia. Vou fazer um vídeo aqui aleatório mesmo, ó. Então, lembrando que são 15 segundos, tá? Olha como que fica, ó. Fica bem rapidinho, inclusive a voz. E eu vou colocar aqui no 5 agora, pra vocês terem uma noção também. Olha a luz, que linda! Ó, vai bem devagar. Olha a luz, que linda! Aqui você tem acesso aos efeitos. Então, ah, não quero fazer uma maquiagem? Você pode, sim, pegar os efeitos que você já tem salvo, né? Que você vai catando das pessoas. Ou então, aqui na lupinha, você pode buscar mais efeitos, pra deixar ainda mais legal e dinâmico os seus vídeos. Aqui nós temos o temporizador, que já tinha, né? Na outra função também. E aí você pode definir o tempo que você quer colocar, ó. De acordo também com a batida da música, é bem legal que vai gravar só aquele pedacinho. Aí você pode definir ou então cancelar. Vou colocar aqui, ó, 2 segundos. E definir temporizador. Quando você aperta aqui, ele já vai contabilizar e vai gravar só o tanto que você temporizou. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí já para e você já pode gravar uma próxima cena. E quando você já tem uma cena gravada, aparece essa função aqui, que é o de alinhar. Que pega a última imagem que você fez, ó. Que você consegue colocar por cima pra deixar mais certinho possível o vídeo. Tá vendo, ó? É tipo uma sombra mesmo pra você deixar bem alinhadinho e bonitinho. Agora que vocês já sabem pra que serve cada função, eu vou gravar usando a função Reels, mas pra subir nos meus Stories do dia a dia normal. Eu achei muito legal isso, porque você consegue fazer uma mini edição rapidinha e às vezes cortar aquela parede que apareceu que você não queria, aquela coisa no final que você falou. Então você já consegue fazer essa edição rapidinha e já subir nos Stories. Tô na função Reels, vou escolher um filtro agora. Vou pegar esse daqui da Tássia Naves. E aí eu vou gravar normal, só que eu vou fazer várias partes pra vocês verem. Oi, gente! Eu tô aqui agora terminando de gravar um vídeo. Gravei a primeira parte, ocupou só isso daqui, então eu tenho mais isso tudo pra fazer. Aí aqui fica salvo o meu vídeo. Então eu consigo clicar e ver ele, ó. Tá vendo o que eu fiz? Oi, gente! Então eu vou cortar essa respiração, ó. Oi, gente! Eu tô aqui agora terminando de gravar um vídeo. Oi, gente! Eu tô aqui agora terminando de gravar um vídeo. Tirei só um pedacinho do início, um pedacinho no final e aí eu coloco nessa setinha. Vou fazer agora virado pra cá. Segura aí que daqui a pouco eu volto. Vou fazer só até essa parte. Agora eu vou fazer de baixo, com mais informações pra vocês. Tô fazendo uma coisa bem assim, só pra vocês entenderem mesmo. Eu vou gravar só esses três mesmo. Aí você finalizou? Eu ainda tinha um espaço pra falar, mas eu vou fazer só aqui mesmo. Aí eu clico nessa setinha pra avançar, porque aí já vai me dar a opção de postar. Oi, gente! Eu tô aqui agora terminando de gravar um vídeo. Segura aí que daqui a pouco eu volto com mais informações pra vocês. Tá vendo como que fica meio que editado? Então é legal também você usar a função Wills pra colocar nos seus stories do dia a dia normal. Se você me acompanha lá no Instagram, você vai observar que eu tô usando muito, porque é uma atualização que eu sempre esperei colocar os filtros no Senna, no caso, né? Que agora são os filtros no Wills. Aí agora a gente vai pra postagem. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês com detalhes. Então aqui os seus stories tá pronto, você vai clicar nessa setinha pra avançar. E aí você vai ter uma função com várias opções. O compartilhar no Wills ou nos stories. Aqui embaixo, compartilhar Wills em explorar. Se você deixar ligado o azulzinho, ele vai compartilhar no seu feed também. Caso você deixe desligado, ele só vai postar lá. E quando alguém entrar nos seus Wills que você tá fazendo, aí que ele vai ver. Então é legal você sempre deixar assim. Aí aqui você colocaria compartilhar ou salvar em rascunhos, porque você pode deixar salvo pra postar depois se você quiser. Esse daqui é a função pra você postar no Wills. No cobrir, você pode escolher a capa que vai ficar no seu vídeo. Ou você pode pegar um frame do próprio vídeo que você criou. Ou então você pode adicionar uma capa do rolo de câmera. E depois você vem em concluir, a capa vai ficar ali. E aí você adiciona uma legenda. Mas aqui no caso, como a gente fez stories mesmo pro dia a dia, você clica na função stories. E aí, ó, você clica em compartilhar normalmente como você já faz. Eu vou compartilhar aqui, ó. E concluir. Ele já vai subir nos stories normalmente. Depois disso, você já tá preparadíssimo pra começar a usar e abusar dessa nova função. No próximo vídeo, pra não ficar muito grande esse, eu vou ensinar dois modelos de vídeo passo a passo pra vocês aprenderem também, pra dar uma ideia pra vocês, pra saber como que vocês pegam o áudio, como vocês criam o seu próprio áudio pras pessoas irem e replicarem. Mas agora já aproveita pra me contar aqui nos comentários, de cara assim, você amou ou você de fato não gostou dessa nova atualização? Você queria deixar só no TikTok mesmo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Me conta aí que eu quero saber. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se foi útil pra você. E já compartilha esse vídeo com um amigo que precisa também entrar de cabeça nessa nova tendência. E vamos combinar, né? Se tem uma coisa boa de lançar uma nova função no Instagram, é que as visualizações vão lá pro topo. Então agora é o momento de você postar, agora é o momento de você entender essa nova ferramenta, porque a gente de fato não sabe por quanto tempo isso vai durar. Porque daqui a uns dias vai virar igual feed, GTV mesmo, e aí você tem que lutar pra conseguir seu engajamento. É isso, meu povo. Já pula pro próximo vídeo pra aprender agora de fato, fazer, criar o seu Reels, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!